Ter um poder dentro do mundo de One Piece é muito bom, pode te levar do nada até o topo do mundo da pirataria. Mas e se você tivesse dois poderes, não seria muito melhor? Só que é impossível, você não pode comer duas Akuma no Mi, só o Peach que pode obter dois poderes por ser diferente. Mas e se você comer uma fruta que te dá dois ou mais poderes? Isso aí seria maravilhoso! E são sobre essas Akuma no Mi que nós vamos conversar nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, então segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. Nesse vídeo aqui nós vamos comentar sobre 5 Akumas no Mi que te dão mais de um poder. Você come uma Akuma no Mi e ganha dois poderes, isso aí é maravilhoso! A maioria das Akuma no Mi que dá essa capacidade são especiais ou são do tipo Zoan Mítica. Mas eu não vou trazer todas as Zoans Míticas nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo à parte só comentando sobre todas elas. Então eu vou pegar algumas para colocar nesse vídeo, mas todas as outras eu vou comentar em um outro vídeo. E se eu esquecer algum poder que não é Zoan Mítica, você comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aproveita que já está aí embaixo e já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando com a mais simples e que foi apresentada primeiro, nós temos uma Akuma no Mi que dá dois poderes para o seu usuário. Ou duas características, não necessariamente dois poderes. Eu estou falando da Yami Yami no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia Especial, que não deixa o seu usuário intangível, ele não pode se tornar trevas ou escuridão. Mas em troca disso, ele ganha a capacidade de tirar os poderes ou anular poderes de Akuma no Mi de outras pessoas só com um toque. É mais ou menos assim que o seu poder funciona. Então ele tem a escuridão e o buraco negro que absorve tudo e ainda tem a capacidade de retirar poderes de outros usuários de Akuma no Mi. Além de outras capacidades que ele ainda nem revelou, não nos mostrou seu despertar também. Mas o seu buraco negro é capaz de sugar tudo aquilo que ele quiser e enviar para uma dimensão das trevas, onde tudo é esmagado ou destruído, e quando é trago de volta para a nossa realidade ou para a nossa dimensão, acaba vindo em destroços. As pessoas que foram sugadas para essa dimensão voltaram em um estado de choque. Elas só conseguiam ver trevas. E elas saíram com vida, então elas tiveram sorte que elas poderiam ter morrido nesse momento. Então essa Akuma no Mi te dá dois poderes ou duas capacidades, mas retira a possibilidade de você se tornar intangível. E eu esqueci de falar que, além de não se tornar intangível, a pessoa recebe duas vezes mais dano do que normalmente receberia. Então você tem uma logia que pode criar as trevas, você pode sugar os seus inimigos com um buraco negro, e retirar seus poderes ou anular seus poderes só com um toque. Mas em troca disso, você não vai se tornar intangível e vai tomar duas vezes mais dano que o normal. Então esse poder aqui entra nessa lista também. Mas uma das que também foram apresentadas para a gente no pré-time skip, nós temos a Toriturinomi modelo Fênix, que é uma Akuma no Mi mítica do mar. Essa Akuma no Mi dá para ele a capacidade tanto de se tornar uma Fênix, que é uma Fênix de Fogo, e essa Fênix de Fogo tem a capacidade de curar com as suas chamas. Ela tanto tem a capacidade de curar as pessoas, como também pode ter a capacidade, porque ainda não foi revelada, pode ter a capacidade de, se você cura, você também destrói. Porque o Oda já revelou em um SBS que a chama que o Marco cria, ela não queima os seus adversários. Então ela tem que atacar de outra forma. E se ela entra na célula para curar, também pode destruir. Esse aí é o ponto que eu imagino. Mas além disso, essa Akuma no Mi dá ao seu usuário a capacidade de se transformar em um animal, que é a Fênix. Essa Fênix aí é de Fogo, e a gente pode imaginar que ela é intangível, mas não necessariamente, porque todos os ataques que são direcionados ao mar, eles atravessam o seu corpo e dá a impressão que ele é intangível. Só que na verdade, ele recebe o dano, o ataque passa por ele, só que como a cura dentro do seu corpo é absurda, ele acaba se recuperando rapidamente. E aí dá a impressão de que é uma Logia. Mas na verdade não é, só dá a impressão. E o terceiro poder, ou a terceira capacidade, é curar. Curar tanto a si mesmo, de uma maneira absurda, quanto outras pessoas. Só que essa cura em terceiros, vai depender da estamina das pessoas. E não é algo absurdo, como é dentro do seu próprio corpo. Onde o Marco pode regenerar ali um braço, ou uma asa que ele perdeu, enquanto em outras pessoas, só vai meio que cicatrizar o machucado. Vai fazer com que esse machucado se recupere mais rápido. E por aí vai. Vai depender da estamina da pessoa. Então até esse momento, nós temos três poderes. Nós temos a capacidade de se tornar um animal. Nós temos a, entre aspas, intangibilidade, que não é uma intangibilidade, mas uma recuperação absurda, ou regeneração absurda. E uma chama que cura, cura absurdamente o seu usuário, e outras pessoas também. Agora uma Akuma no Mi, que realmente foi caracterizada como uma Paramécia Especial, ou Tokoshuna Paramécia, foi a Mochi Mochi no Mi do Katakuri, ou Mochi Mochi no Mi do Katakuri. Essa aí é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, mas é especial. Especial por quê? Porque ela dá ao seu usuário a capacidade de controlar, criar e se transformar no seu elemento. E por que ela não é uma Logia? Simples. Ela não é uma Logia, porque não é um elemento da natureza. Ela tem todas as capacidades, ou todas as características de uma Logia, mas não é um elemento da natureza, é o Mochi. O Mochi é algo que é artificial, não é natural. E por isso a sua Akuma no Mi é uma Paramécia, e é uma Paramécia Especial. Ela dá ao Katakuri a capacidade, como eu já falei, de criar Mochi indefinidamente, de se transformar nesse Mochi, e de se tornar intangível. Mas intangível no sentido de que ele pode se moldar, e fazer com que os ataques passem por dentro do seu corpo da maneira como ele quiser. E ele não vai tomar dano nenhum. Ele utiliza ou amplia o seu poder com seu Haki da Observação Avançado, onde ele prevê o futuro, vê onde o seu inimigo vai atacar, e aí ele molda o seu corpo para os ataques com o Haki do Armamento passarem por ele sem dar dano. E por isso ele se torna até superior a uma Logia normal, porque ele faz com que os ataques passem pelo seu corpo sem o atingir. Então ele entra nessa lista por ter duas características, tanto de Paramécia quanto de Logia. É uma Paramécia por criar um elemento que não é natural, mas só por ser uma Paramécia ele não poderia se transformar nesse elemento e nem moldar o seu corpo, mas é uma Logia também, e com isso ele ganha a capacidade de criar, controlar e se transformar no elemento. E por isso ele tem dois poderes ou duas características dentro do seu poder. Agora quem também tem dois poderes é você, o poder de deixar o like e se inscrever no canal se estiver gostando desse vídeo. Agora se você já pensou em se tornar um youtuber, aqui você pode encontrar seu primeiro passo. Eu gravei um vídeo ensinando a fazer uma animação muito parecida com a que eu faço aqui no canal, só pelo celular. O link do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição, é um vídeo grátis, uma vídeo aula grátis. E aí você pode dar seu primeiro passo se você já pensou em se tornar um youtuber, e futuramente se tornar um criador de conteúdo de animes, de outras séries e qualquer outra coisa. O link vai estar aqui embaixo na descrição, e agora bora continuar com esse vídeo. Mas um dos que foram apresentados recentemente, nós temos o Touro Verde, que até o momento a gente imagina ser uma Logia da Floresta. Mas a pergunta é, e se não for? E se for uma zona mítica de um ser mitológico que tem como característica a natureza? Ou se for uma Logia especial que dá outras capacidades, ou dá capacidades que vão além de uma Logia normal? São essas as questões que a gente tem agora que ele revelou essa Akuma no Mi, mas não revelou seu nome ou seu tipo. E aí faz a gente pensar. Mas ele tem as características de uma Logia, que é criar o seu elemento no ambiente, e fazer com que isso afete as outras coisas, porque enquanto ele estava lutando lá em Udon, ele criou uma floresta, e à medida que ele caminha, ele também vai criando novas plantas, novas florestas, no caminho em que ele está percorrendo, mas também mostrou a capacidade de poder sugar o líquido das pessoas com linhas que ele cria nas mãos. E isso aí já é uma característica de outro tipo de poder, que poderia ser uma Paramécia. Então, se o Oda ainda não nos revelou qual o seu nome e qual o seu tipo, a gente pode imaginar que pode ser uma zona mítica, pode ser uma Paramécia da Floresta, uma Logia da Floresta, que seja uma Logia especial, tudo isso se encaixa nesse novo poder que foi apresentado. Mas até o momento da gravação desse vídeo, não foi revelado o seu nome ou o seu tipo, mas ele demonstrou ter mais de uma capacidade com esse poder, a não ser que todas essas características sejam derivativas de uma Logia da Floresta. E o Oda vai nos revele, não, é uma Logia normal da Floresta. Aí acabou, não tem mais o que se discutir. Para fechar essa lista, nós temos a Akuma no Mi mais característica do mundo de One Piece, que a gente imaginava ser só uma Paramécia normal. Mas acabou se revelando uma zona mítica e uma zona mítica do Deus Nika, uma Akuma no Mi que se mostrou apelona depois que o Luffy despertou. Porque normalmente, a gente pode imaginar que ele está em sua forma híbrida, porque ele não mostrou uma forma normal, uma forma híbrida e uma forma completa. Na verdade, ele só está na sua forma completa depois que desperta. Mas o Luffy continua tendo a sua forma normal de um ser humano e ainda continua sendo de borracha. Então a gente pode imaginar que ele mesclou as duas características, tanto do ser que comeu a fruta quanto da fruta também. E por isso, ele era um homem de borracha. Mas ele só mostra os seus verdadeiros poderes quando desperta, que é nesse momento que ele entra em sua forma completa de Nika. E esse despertar aí foi dito dar maior liberdade, maior força e seu despertar mais ridículo do mundo de One Piece. Com esse despertar, o Luffy ganha o Toon. Ganha ali o Cartoon para que ele possa brincar de diversas formas. Além de que também ganha dois novos poderes ou duas novas capacidades. São elas a nova transformação, que aí nessa transformação ele pode utilizar todos os seus Gears de maneira natural. E isso se torna bem apelão dentro de uma batalha. E também ganha a capacidade do despertar de uma Paramécia, onde ele pode dar a característica do seu fruto para o ambiente e assim torná-lo elástico. Então depois que o Luffy desperta, ele ganha duas novas capacidades. Tanto uma transformação absurda quanto dar propriedades elásticas para o ambiente e para outras pessoas. Além do Toon ou do Cartoon que está envolta em todas as suas peripécias ou maneiras engraçadas de lutar. Mas ser engraçado e ser efetivo são coisas totalmente diferentes. O Luffy luta de uma maneira engraçada, mas continua sendo efetivo. Ele não luta de uma maneira engraçada que não é efetivo. E por isso que esse aí foi o despertar ou foi dito ser o despertar que dá maior liberdade, maior força e ser o despertar mais ridículo do mundo de One Piece. Como bônus para você que assistiu o vídeo até aqui, nós temos uma Akuma no Mi extra. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Essa Akuma no Mi é a Tama Tama no Mi, a fruta do ovo. Essa é uma Akuma no Mi que foi confirmada ser do tipo Zoan. Só que diferente das outras Zoans, o seu usuário não consegue controlar suas transformações. Ele também ganha três transformações, mas não tem o controle sobre elas. E ele só vai se transformar em outra forma quando ele teoricamente morrer. porque essa Akuma no Mi dá imortalidade para o seu usuário. Toda vez que ele é morto ou seu ovo é quebrado ou rachado, ele vai se desenvolver em um novo animal. E aí ele vai ficar num ciclo infinito entre ovo, pinto e galo, ovo, pinto e galo. Ele vai ficar evoluindo toda vez que morrer. E esse ciclo só pode ser quebrado se o conteúdo do ovo, quando for quebrado ou cortado, for atingido pelo seu inimigo antes de evoluir. Mas se ele não for atingido, vai continuar evoluindo em um ciclo infinito e nunca vai morrer. Então essa Akuma no Mi é do tipo Zoan, que dá três transformações para o seu usuário, mas que ele não controla, e também dá o poder da imortalidade até certo ponto. Então são dois poderes dentro de uma Akuma no Mi só. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figures do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figures do exterior para o Brasil com prete grátis, e são estátuas que nem aquelas ali que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nem esse lufão aqui. Estátuas mais ou menos desse tamanho, que você pode colocar em prateleiras para decoração, ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal, e para as dez primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de dez reais. Você utiliza lá o Hope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja, tudo seguro, e cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis, e as figures são originais. São figures, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo quais das Akuma no Mi, ou qual Akuma no Mi, desse vídeo você queria comer. Uma Akuma no Mi que te dá dois, ou até três poderes. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo, e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito, e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve, e vem fazer parte dessa tripulação também. Estou deixando aqui na tela final dois vídeos sobre Akuma no Mi, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!